Oi gente, tudo bem com vocês? Quem acompanha aqui o canal, né? Já viu que ele tá bem paradinho, que eu tô sumidinha, inclusive das redes sociais, o motivo também muita gente já sabe, né? Quem acompanha aqui. E eu decidi hoje aqui ligar a Carolina pra dar um oi, porque estávamos com esse mês com a programação de dois vídeos semanais. Mas aí até mudei a capa do YouTube, que não vai rolar dois vídeos semanais nenhum, pra ser sincera com vocês. Eu tô bem desanimada mesmo, bem tristinha. Eu sem eu ter me consolado esses dias, mas assim ainda tô assim triste. E desanimada, sabe? Pra poder mesmo ligar a câmera e tal. E ficar gravando vídeo, tipo, assim, meio desanimada é chato, né? Então não tô muito animada pra isso. Mas acredito que o YouTube tudo volte ao normal, mas por enquanto não, sabe? É tudo ainda muito recente. Vai fazer 15 dias que a Molly se foi. Segunda-feira me remei o aniversário, o último de setembro. Teve o aniversário dia 6 de setembro de Nala, que era que foi no dia que a Molly faleceu. Que nós nem comemoramos. Eu tinha bolado aqui várias coisas pra poder comemorar. Comprei até umas coisinhas no sábado, pra poder mesmo estar festejando o aniversário delas, tá? E fazer um petisco aqui, sabe? Pet e tal. Acabou que nada disso aconteceu, né? Não tinha nem como mesmo, ânimo e tal, espírito pra isso. E dia 27 é o aniversário de Molly, que eu espero, né? Conseguir poder fazer uma festinha aí. Resumir, comemorar o de Nala e de Kari de Sul também, que foi em junho. Porque sempre, sempre, sempre a gente comemora assim, sempre nas datas de todas elas. Mas em setembro, mais por ser o meu aniversário de Nala e Kari de Mela e meu, que era um aniversáriozão pra todo mundo, sabe? Mas, Deus fez outros planos, né? Então é isso. E eu também fiquei doente, gente. A virose novamente me atacou, então foi a garganta. É uma rinite, né? É uma coris, uma gripe danada. Me pegou mesmo, fiquei bem mal. Tô me recuperando, minha voz também tá voltando aos poucos. Tô me cuidando direitinho. E tô repousando muito todos esses dias. Desde que Molly realmente faleceu, sabe? Eu me dei, assim, totalmente um tempo e tal. Então tá sendo bom pra mim, inclusive, repensar algumas questões do blog, do canal, sabe? Então é isso. E eu decidi não só vir desse oi para vocês, mas também mostrar pra vocês algumas comprinhas que minha mãe fez pras meninas. Que minha mãe teve na Le Biscuit. Achei que tivesse ido em outro lugar, mas não. Foi só na Le Biscuit mesmo, então ela comprou umas coisinhas e tal. Então eu vou mostrar pra vocês que ela comprou pras meninas. Que foi o único dia realmente que nós saímos, assim, foi hoje. Eu fui levar ela que ela queria, né? Tava precisando comprar uma coisa aqui pra casa e tal. E ela acabou indo nessa loja, como eu tava aguardando ela no estacionamento. Acabou que eu não quis entrar e tal. Fiquei até lendo um pouquinho da bíblia dentro do carro. E aí ela trouxe várias coisinhas e agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. E aí antes que alguém me pergunte onde é que tá as meninas, a Melly tá aqui, deitadinha aqui, me ouvindo gravar. Deixa eu ver. Nala, Kiara, Suri. Tá tudo lá dentro, gente, com a minha mãe. Minha mãe chegou, aí me mostrou tudo aqui agora e foi tomar banho. Olha, Suri, que linda, mamãe. Que um. Que linda, minha princesa. Que minha princesa. Nala. Ei, mãe. Coisa linda, gente. Né, Melly? Bora olhar, Melly. O que tem aqui, Melly? Olha, Melly, que comprou pra você. Ei, Melly, olha o tanto de presente. Primeiro. Foram essas almofadas que a minha mãe comprou quatro. Como vocês sabem, a gente usa essa cadeirinha aí, que é da Plazote. Que, nossa, eu encontrei essas duas, eu tenho rodado essa internet. Liguei até pra eles, mas eu assisti a informação deles, que saiu de linha, gente. Infelizmente, é uma cadeira assim maravilhosa, ótima. Então, minha mãe coloca esse forrozinho aqui, tá vendo? Que é um travesseirinhozinho e tal, e ela coloca o forro pra poder ficar mais acolchonada pras minhas. Ela as ama, gente. Dorme que é uma beleza, tá? E ali, essa outra cadeirinha, como eu mostrei as outras pra vocês, essa daqui, mas não é tão confortável, sabe, como a outra. Elas não se sentem tão seguras pra poder sentar e tal, mas sentam. Mas, essa daqui, elas realmente amam, tá? E, ah, gente, se vocês estiverem se perguntando... Deixa eu ver, Melly. Atrás de Melly ali, tá vendo? Esse pouquinho de ração aí, ali no chão, aqui. É porque elas deixaram cair de um comedouro mesmo inteligente, sabe? Que fica assim, interativo, que elas batem e caem. Então, gente, minha mãe comprou essas almofadas aqui na Levis Fist, tá? Mas, por um ótimo preço. Os valores das coisas, gente, eu não vou me recordar direito, mas a faixa é tipo entre R$4,00 e pouco, R$19,00 e pouco, tá? Não passa disso, não. Ela comprou quatro dessas almofadas, como vocês podem ver, tá vendo? Ela é fofinha, plástica e ótima pra você colocar realmente na cadeirinha e em algum local pra criar realmente um estofado, sabe? Então, minha mãe faz os forrinhos e tal e é da Levis Fist mesmo. Eu amo achar qualidade excelente. E ela comprou quatro que estamos na expectativa de encontrar mais dessa cadeirinha aí, né? Que a Plazude poderia fabricar, mas... Mas se elas realmente saíram de linha, vão mudar a fazer de madeira, ou seja, um marceneiro, né? As outras coisas, gente, tá aqui, tá? Deixa eu abrir, ó. Primeiro foi essa vasilha aqui, que eu pedi pra ela olhar algo pra mim poder guardar os meus esmaltes. Então, ela comprou essa daqui, que é uma caixa mesmo, plástica, sabe? E aí, eu vou estar guardando, assim, os esmaltes aqui dentro. E as minhas estão tudo ali olhando. E aí, gente, minha mãe comprou esses potinhos aqui, tá? Que são potinhos que a Zina já tem, que a gente coloca os petiscos da Rios, né? A gente gosta de colocar separado aqui de cada e, às vezes, bota inteiro em um e no outro bota fechadinho. Então, isso varia um pouquinho. Ela achou esse daqui, bem bonitinho. Ele é um branco transparentezinho, que é um formato, assim, de uma florzinha. E aqui, de uma estrelinha. Aí, é bem simples, tá, gente? Aqui, vocês abrem assim, vocês colocam, tá? É ótimo pra você colocar lanche, até pra criança. Biscoito é até pra gente mesmo, às vezes, botar uma frutinha aqui, cortadinha. Então, é um alimento saudável, né? Pra poder ir levando pros lugares. Aí, teve esse de coração. Esse que é uma maçã. E esse daqui, que é um brigadeiro, né? E esse daqui, de fronze. Com a Ana e a Elsa. Que é a única, assim, mais diferente dentre os outros. E aí, coloca aqui. Eu gosto, também, às vezes, se eu for levar elas pra um lugar onde eu preciso levar a raçãozinha, sabe? Então, aqui é prático pra mim colocar. Porque, ó. Como é uma quantidade pouca, né, gente? A gente pode colocar, porque a gente vai usar tudo. Não vai deixar muito tempo pra estragar a ração. Então, é uma mão na roda, realmente, essas caixinhas. Mas, vocês podem acabar, também, guardando outras coisinhas. Como elásticozinho de cabelo. Com os xuxinhas e por aí vai. Mas, aqui em casa, a gente utiliza mesmo pra guardar mesmo comidinhas. É uma mão na roda, gente. Muito baratinho. E aí, vamos pra última caixa. Que é, na verdade, gente, um conjunto. Que é essa caixa aqui, plástica, ó. De cachorrinhos, tá vendo? Aí, ó. Cada lado, assim, tem uns dogzinhos. Bem lindo. E aqui. Então, tem essa grande, tá? A gente comprou o kit. Conseguimos encontrar o que é bem difícil. E, normalmente, a gente só acha uma. Tamanho e tal. Então, aqui é a grande. Aí, tem a média. Tá vendo? Que é o mesmo, assim, esquema de tamanho. E tem a pequenininha. Aí, aqui, no caso, minha mãe comprou, né? Que eu já tinha dado a ideia pra ela. É pra gente colocar as coisinhas que fica aqui. Nessa mesinha, né? Com as coisas de higiene, limpeza, medicamentos. Então, a gente vai colocar, acho que nessa. Aí, algumas coisas de cabelo aqui, de roupinha aqui, pra gente poder estar enfeitando. Porque, quando a gente não tem o quartinho dela, não dá pra poder mostrar tudo decorado pra vocês. Mas, em breve, confio em Deus. Então, nós compramos. Minha mãe comprou, na verdade, o kit, né, gente? Quando fala a gente, é porque quando eu dou algo pras meninas, é em nome da minha mãe também, vice-versa. Mas, foi minha mãe que comprou. E, basicamente, foi isso mesmo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das compinhas que eu me fiz pras meninas, tá? E, antes que eu esqueça, ela trouxe esse caderninho aqui pra mim, gente. Que é a coisa mais fofa. Que é da Jolie, né? Agora, Jolie Pet. Tem esse cachorrinho com esse ossinho, coisa mais linda. As folhas são super decoradinhas. Quando ela viu, ela disse que não resistiu e comprou. Para mim. Eu amei. Bem fofinho mesmo. Mas, é isso. Se você gostou do vídeo, já sabe. Deixe o joinha, compartilhe o favorito, tá? Quem tiver com saudade dos vídeos, assiste aí os mais antigos. Inclusive, os mais antigos mesmo. Que tem poucos acessos. Que vocês, inclusive, muitos não devem ter assistido ainda. Assistam. Sejam curtindo, compartilhando, favoritando, tá? Porque eu vou ficar feliz. Isso vai me animando, né, gente? A continuar aqui com o canal. Mas, é isso. Mas, é isso mesmo. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho. Tenho recebido muitos e-mails, mensagens nas redes sociais. Às vezes eu leio, outras vezes não dá para eu poder ler mesmo. Porque eu estou off. Até das redes sociais tirei esse tempo realmente para mim e tal. E não estou dando conta de responder nada, 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 nada. Porque realmente eu também estou off. Eu não quero responder, sabe, assim. Não quero. Me envolver agora com esse e-mail virtual, sabe. Eu preciso desse tempo para mim. Então, desde já, agradeço a compreensão de todos vocês. Beijo grande. E Deus os abençoe. E até mais.